Oi, pessoal, eu sou o Bruno Ascari, esse daqui é o Som de Peso e viva o CD! Bom, no vídeo de hoje vamos comemorar os 40 anos do formato que a gente tanto gosta, o CD, que teve as suas primeiras unidades produzidas em agosto de 1982. E antes da gente ir pro vídeo, quero te convidar pra você ser membro do canal, porque a cada 15 dias você tem vídeos exclusivos com recomendações pra vocês. E antes da gente ir pra história aqui do formato, eu quero fazer um agradecimento pra duas pessoas. A primeira delas é o Meu Caro Vinho, meu amigo lá do Instagram, que começou essa discussão falando sobre CD, então sigam ele lá, arroba Meu Caro Vinho, e também pro meu amigo Tunico Manuel, que também me ajudou com algumas informações aqui, especialmente na parte do Brasil. Então também sigam ele e se inscrevam no canal dele aqui no YouTube. Então, sem mais delongas, vamos lá! Bom, pelo que eu pesquisei, a história do CD começa lá em 1957, com um italiano chamado Antonio Rubiani, que infelizmente eu não achei foto dele, mas ele foi um dos precursores nesse lance de desenvolver um disco de vídeo bem rudimentar que chegou a ser apresentado no Salone Internacional della Técnica do mesmo ano, e isso começou a inspirar outros cientistas e outros engenheiros a pesquisarem e também desenvolverem mais essa tecnologia digital, principalmente da leitura laser. Daí a gente pula lá pra 1969, 1970, dependendo da fonte, quando a Philips, essa empresa holandesa, começa a desenvolver um novo formato. Então, na época, a gente já tinha os LPs, né? Os discos de vinil, e eles começaram a desenvolver um negócio chamado Audio Longplay, ou ALP, que seria um disco no qual as informações estariam gravadas e essa informação seria lida pelos lasers. A ideia original era que o tamanho fosse um pouco menor do que o tamanho do disco de vinil, mas que pudesse caber mais informação e sem perda de qualidade. E tem ali uma história de que o Lou Watens, que era o diretor técnico da parte de áudio da empresa, chegou a cogitar que essa nova tecnologia, né, o ALP, utilizasse o som quadrifônico, ou seja, que vocês gravam ali quatro canais diferentes, coloca praticamente um canal em cada caixa de som e espalha pelos quatro lados aqui do ambiente, né, de uma sala, de um quarto, como se fosse, assim, um pai ou um avô do som Surround. Mas pra conseguir chegar na qualidade que eles queriam e tudo mais, o disco teria que ser muito grande, com cerca de 20 centímetros de diâmetro. Foi somente em 1978 que a Philips começa a investir e injetar mais dinheiro nesse projeto, que teve nomes ali possíveis, né, como Mini Hack, Mini Disc, Compact Hack, mas no fim eles chegaram em Compact Disc Project, ou, né, o CD Project, que eles queriam surfar na onda do sucesso da fita cassete, então eles queriam fazer essa associação pra que as pessoas tivessem na cabeça que seriam coisas compactas e com bastante qualidade. E é aí que durante essas pesquisas de desenvolvimento surge uma coisa muito interessante, porque a Philips já produzia o LaserDisc, que foi o primeiro meio de armazenamento de disco ótico do mercado, mas eles não tinham expertise da parte da gravação digital na mídia, apesar de que eles produziam a mídia em si de uma forma muito, muito boa mesmo. Mas faltava essa tecnologia pra converter o analógico pro digital. E é aí que a gente deixa a Holanda e vai lá pro Japão pra falar da Sony, que na época também tava desenvolvendo pesquisas com o Compact Disc. E a Sony era muito boa em desenvolver circuitos de áudio digital, mas tinha dificuldade em criar a parte física mesmo, do disco em si. Então a dificuldade da Sony era a facilidade da Philips e vice-versa. E é aí, mais ou menos em março, abril de 1979, que as duas empresas anunciam uma importantíssima e inusitada parceria de justamente desenvolver o CD e toda a tecnologia ao seu redor. Enquanto os engenheiros da Sony estavam ali focados na conversão do som analógico pro digital e no processamento dessas informações sem perda de qualidade, os engenheiros da Philips estavam focados no desenvolvimento da mídia física em si e como teriam os cartuchos, tal, dos lasers, pra ler as informações contidas aqui. Uma curiosidade do CD, né, é que inicialmente a Philips queria que o diâmetro do CD fosse ali de 11,5 cm. Só que a Sony insistiu, insistiu, insistiu que fosse em 12 cm e bateu o pé mesmo, porque no fundo, no fundo, eles queriam que coubesse a versão da 9ª Sinfonia de Beethoven completa, a versão do Willian Furtwangler, que tinha ali 74 minutos de duração. Uns dizem que eles escolheram essa versão específica porque era a música mais extensa do catálogo da Polygram, um dos selos da Philips, e outras pessoas afirmam que essa versão tal era a preferida, agora não lembro se era do presidente ou do vice-presidente da Sony, mas eu pesquisei bastante e não achei nenhuma informação conclusiva em relação a isso, apenas que eles queriam mesmo que coubesse essa versão da 9ª Sinfonia. E aí tanto essa quanto outras especificações, tanto de tamanho, de formato, de qualidade de beat rate, entre mais uma porrada de coisa mesmo, coisa técnica, que nem vale a pena entrar nesse vídeo aqui, foram juntadas num Red Book, num livro vermelho, que aí serviria de guia para as duas marcas poderem desenvolver nos seus respectivos países. E aí que, finalmente, em 1981, o CD foi formalmente apresentado na Berlin Radio Exhibition, e aí que começa uma corrida entre as duas empresas para ver quem que lançaria primeiro esse formato, além também do primeiro aparelho que tocaria o CD. A Sony acaba saindo na frente da Philips, e em 1º de outubro de 1982, lança o CDP-101, o primeiro CD player na história, lançado primeiro no Japão, depois na Europa, e ele chega nos Estados Unidos somente no começo de 1983. Outra coisa que muito se discute foi qual foi o primeiro CD realmente a ser prensado nas máquinas. Eu descobri que foram dois no mesmo dia, então eu vou falar aqui numa ordem qualquer, porque eu realmente não achei qual foi primeiro do que o outro. Mas, enfim, foram uma sinfonia alpina do Richard Strauss, conduzida pelo Herbert von Karajan, e também o disco The Visitors, do grupo ABBA, lançado em 1981. Muitas pessoas falam que foi o 50 Seconds Street, do Billy Joel, mas, pelo que eu pesquisei, ele foi um dos primeiros CDs a serem vendidos, e não prensados na máquina, e também um dos primeiros discos a fazer mais sucesso no formato em CD. Também, pelo que eu pesquisei, mais curiosidades aqui pra vocês, de que o primeiro CD a vender mais de 1 milhão de cópias, foi o Brothers in Arms, aqui do Dairy Straits, disco deles de 1985, e que já tem vídeo falando sobre ele no canal, e que, inclusive, a versão em CD tem alguns segundos extras do que tem na versão do vinil. Já no Brasil, o primeiro CD a ser lançado oficialmente aqui foi em 1986, o disco Garota de Ipanema, da Nara Leão, com Roberto Menescal. É um disco que foi gravado no Japão, em 1985, mas só foi lançar, ele chegou nessa aí, no Japão, na Alemanha, antes, e em 86, aqui no Brasil. E tem até uma curiosidade, que aí, tanto pela informação da capa, né, que eu vou falar agora, quanto do CD em si, eu preciso agradecer mais uma vez ao meu amigo Tunico, que me ajudou nessa, que as capas do CD e do LP são levemente diferentes, porque uma delas, a Nara Leão, tá com o rosto um pouco mais pra frente, e outras um pouquinho mais pro lado. É claro que também tinham vários outros CDs que chegaram no Brasil, antes desse da Nara, que foi prensado aqui, né, mas todos os outros tinham vindo por importação, assim como os CD players. E aí, também pesquisando, eu fui na hemeroteca, pesquisei nas reportagens ali da época, e vi que o primeiro modelo de CD player a ser fabricado na Zona Franca de Manaus foi um da Philips, que era o modelo CD-204, em 1984. E na época foi anunciada, né, o lançamento disso, pelo presidente da empresa no Brasil, da Philips, né, que era o Sebastião Juvenal da Fonseca Rosas, como, abre aspas, o avanço mais revolucionário na reprodução de som, desde a invenção do gramofone de Thomas Edison, há 100 anos. Bom, pessoal, esse aqui foi o vídeo de hoje, eu espero bastante que vocês tenham gostado da história do CD, das curiosidades que eu trouxe sobre a mídia, né, sobre o lançamento dela, tanto lá fora, quanto aqui no Brasil, porque o nosso CDzinho, a gente gosta demais, pra quem quer começar uma coleção, pô, é muito bom, atualmente, né, agora em 2022, tá bem mais barato do que comprar um disco de vinil, então, recomendo bastante, a qualidade também é maravilhosa, não tem essa de que o vinil é melhor, que o CD, tudo depende, tem prensagem que é melhor, tem prensagem que é pior, enfim, o importante mesmo é a música. Então, eu espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, e, por favor, se você tá chegando agora, se inscreve no canal, deixa o seu joinha, seu comentário aqui embaixo, e, mais uma vez, considere se tornar membro do canal, que isso ajuda bastante, e também, se possível, compartilha esse vídeo com seus amigos, para que eles possam saber mais sobre a história, né, e o nascimento do CD, essa mídia que a gente tanto gosta. Então, muito obrigado, um grande abraço, e até o próximo vídeo. Tchau.